E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, bem-vindos a mais uma série. Nessa série de hoje a gente vai estar tratando então com super rotas, né? As rotas que são feitas no PHP, nada mais aqui a navegação de forma amigável, né? Também chamada e conhecida como URL amigável. Então, a gente vai estar tratando esse assunto, essa série aqui, a partir dessa videoaula, tá bom? Então, não se esqueça de deixar seu curtir, né? Deixe seu gostinho aí, compartilha, se inscreva no canal e deixe seu comentário para a gente poder ter maior relevância aí junto ao YouTube, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar, então, temos aqui a pasta raiz, que é a pasta chamada URL amigável, tá? Essa aqui é a nossa pasta raiz, né? Então, você pode ver que está aqui certinho. A gente vai criar do zero, então, essa pasta aqui, tá bom? Todo o sistema, toda a aplicação a gente vai criar, então, do zero aí, o sistema de rotas com o PHP. Beleza, então, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse, vem em novo e vem em documento de texto. Aqui eu vou criar, então, o arquivo chamado ponto, melhor dizer, tiro aqui o txt, põe aqui, ó, ht, access, que esse arquivo aqui, opa, não aceitou, né? Então, vamos ver aqui no nosso código, nosso editor de texto, né? Então, ctrl, alt, s, e vou procurar, então, meu arquivo lá, minha pasta raiz, e vou botar aqui, então, como ponto, ht, access, botão c aqui, aí, beleza. Já criamos, então, o seu arquivo, e está aqui específico, aqui, ó, o que eu vou fazer, então? Aqui, esse arquivo, e nada mais aqui é uma forma de você personalizar algumas configurações, alguns parâmetros dentro do seu servidor Apache, que é o servidor que você vai estar utilizando aí para rodar o PHP, né? Então, dentro do servidor, você pode estar personalizando, então, algumas condições aí, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vou passar aqui alguns parâmetros para a gente poder fazer a subscrita, né, de URL, né? Para a gente poder tratar também nossa navegação aí de forma amigável. Então, para a gente poder fazer esse tratamento, né, e fazer com que o Apache entenda o que o programador quer fazer, no caso aqui, né, tornar as URLs amigáveis. Então, tirando aí o ponto PHP, trabalhando com separadores, né? Então, isso que a gente vai fazer nesse momento aqui, tá bom? Então, a coisa que eu vou fazer aqui é rewrite engineer 1. Vou estar ligando, então, o recurso, né, dentro do Apache, que vai me permitir essa nova dinâmica aí dentro das navegações via URL, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, então? Vou criar, então, o nosso rewrite, rewrite, cond, e eu vou colocar aqui, então, um sinal de porcentagem, tá? Esse sinal de porcentagem, após isso, vou criar, então, as chaves, né? Vou abrir e fechar as chaves, vou colocar as que, é, porcentagem 1 e fechar as chaves, e vou colocar aqui dentro das chaves, então, um recurso chamado aqui, é script file name, tá? Esse, essa condição aqui, a gente vai estar trabalhando tanto para habilitar o rewrite engineer, tanto dos arquivos, quanto dos diretórios. Então, aqui a gente vai fazer, é para tratar, primeiramente, aqui, o nosso arquivo aqui, tá bom? Põe aqui, então, o ponto de exclamação, ponho aqui um tracinho, né? E vou colocar aqui uma letra F aqui, em minúscula, que nada mais é do que formar o nosso Apache, que eu estou condicionando aqui, criando uma condição de reescrita para os arquivos, tá? Vou dar o Ctrl D aqui, e vou fazer a mesma coisa aqui com o D, que é representado para diretórios. Então, criei duas condições aqui para, escrita para, é, os arquivos, que é o file, representado aqui pela letra F, e para os diretórios, que são as pastas, né, representado aqui pela letra D, tá bom? A próxima condição que eu vou criar aqui, então, é um rewrite, né, rewrite huli, né, não sei como é que é o correto, e aqui dentro desse rewrite, a gente vai criar, então, uma expressão regular. E essa expressão regular, a primeira coisa que a gente vai fazer é tratar aí, retirar o ponto PHP. Então, para a gente poder fazer isso aí, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Vou pegar após o huli, vou botar, então, passar aqui o chapéuzinho, né, vovô, ou circunflexo, né, abre e fecha parênteses, e põe aqui, então, o ponto, que está mostrando aqui a condição da extensão, né, ou seja, tudo que vier depois do ponto, na URL, é uma extensão, a extensão do arquivo. E vou colocar aqui, então, o asterisco, no caso, que poderia colocar somente PHP, ponto PHP. Mas vou colocar aqui o asterisco, porque eu quero que não mostre nenhuma extensão, né, de diminutivo meu, tá bom? Feito isso, então, o próximo parâmetro que eu vou passar aqui é tratar agora, é, uma condição, né, de a gente trabalhar aí com as URLs. Então, aqui, vou tratar, então, passar aqui o cifrão, passa aqui o cifrão, tá, e dentro do cifrão, vou botar aqui mais pra cá, dentro do cifrão, aqui, estou condicionando, então, informando ao patch que eu quero trabalhar com um parâmetro, né, dentro da index.php. Então, passo aqui index.php, passo o parâmetro URL, aqui, pode ser qualquer tipo de parâmetro, tá, não precisa ser o nome URL, pode ser nave, pode ser ref, não importa, o que você quiser aqui, pode dar criatividade. E vou passar, então, o cifrão 1, tá, o que que eu estou fazendo aqui no caso? Aqui, estou fazendo o seguinte aqui, ó, estou passando uma regra, tá, dentro das condicionais, aí, dentro da, da subscrita aqui, que eu quero trabalhar com o seguinte, quero retirar tudo, a, a extensão, né, os pontos PHP, e eu quero trabalhar com o seguinte aqui, ó, quero trabalhar dentro da página index, né, dentro da página index, vou estar passando, então, um parâmetro, chamado URL, dentro desse parâmetro URL, então, vai estar armazenando aqui, os nomes que eu colocar lá, ou seja, por exemplo, o nome da pasta, o nome do arquivo, então, tudo vai ser armazenado aqui, esse S aqui, 1, tá bom? Então, vou salvar aqui, e vou, antes de a gente poder trabalhar com, com o htaccess, né, eu vou passar aqui também, outro parâmetro que eu gosto de passar bastante aqui, que é o desabilitar, desabilitar a listagem de pastas do servidor. Aqui, eu vou salvar, ou seja, vou estar desabilitando essa view aqui, ó, eu não gosto de mostrar essa view, tá, isso aqui é muito importante você desabilitar, porque quando o seu cliente aí, ou o seu usuário, estiver acessando, acessar uma página, uma pasta que não existir, ele vai estar mostrando para o usuário quais passos, quais é aquilo que tem aqui dentro do seu sistema, isso é uma falha de segurança, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, então, é, eu vou passar aqui, o options, e passo aqui, passo aqui, então, index. Dessa forma aqui, então, a gente está desabilitando, a gente está desabilitando, então, o, é, a listagem, a amostragem aí, de diretórios de pasta. Antes disso aqui, eu vou botar, então, um, é, um if aqui, né, um tracinho. Então, salvar aqui, acesso proibido, beleza, funcionou certinho aqui. Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu, então, como fazer aqui, então, o htaccess, né, fazer uma sobrescrito, pra poder trabalhar com a URL amigável, tá? Então, não se esqueça, né, que aqui é as regras, né, a gente está abritando, então, o recurso do Apache, e aqui a gente está criando condições, então, para o arquivo, e condições para o diretório, e aqui a gente cria a nossa regra, que nada mais é que passar todos, todos os parâmetros que a gente passar, a gente vai passar dentro da página index.php, né, e aqui a gente está desabilitando, então, a extensão do arquivo, e aqui a gente está passando o parâmetro, e tudo que vier após o parâmetro vai ser armazenado na variável, né, na variável específica aqui, tá bom? Aqui a gente vai estar tratando essa variável aqui nas próximas aulas.